Ó time, tá bom hein galera, tamo com o Jinkedão no time. Peraí, deixa eu pensar no meu pick. Será que eu vou pegar Silas? Não, vai ter que ser o campeão AD. Graves. Acho que eu vou pegar Graves. Marquinhos sempre Graves. Ah, pelo menos uma por dia, né mano? Um Gravão, só pra... Eu só peguei porque o time precisa de dano AD, mano. Olha aqui. Tava todo... Ah, agora veio lá, oi né? Eu tenho Seraphine ADC, tá ligado? Eu preciso pegar o campeão baludo. Vai, pode ir, paizão. Esse é o momento. Vai, vai, vai. Fui! Nossa, Trechão do céu, véi. NT eu nem tento, hein, véi. Deixa eu ver, acho que eu vou ter que skipar... Vou skipar Golem. Fazer o clear normal aqui e gankar a bode cedo. Acho que é esse seu plano, hein, família. Gankar a mid também não é ruim não, hein, mano. Tem um Jinkedão de Silas ali, né, véi. Posso tentar dar uma atençãozinha pra ele. Tô aqui, Trechão. Seu momento, mano. Faz a sua play, mano. Seu momento, Trechão. Não é tão difícil, véi. Pelo menos um Flash nós temos que pegar nessa brincadeira. Volta, volta, volta. Ficou ruim, ficou ruim. Nossa, Trechão do céu. Você me salvou sem querer, véi. Trechão pica, viu? Só sai, família. Tá bom. Mano, a Hexai deu, tipo, Flash e ia me levantar. Aí o Trechão deu Flare, mano. Acho que foi na cagada, mano, mas deu certo. Aí nem precisava do meu Flash, não. Eu flashei no susto, véi. Mas vou pegar a Double Aronguejo e... Mano, se pá, alguém do bot flashou, galera. Agora quem foi, hein, mano? Pô, como é que faz, hein, mano? O bot lane full morreu, véi. Eu acho que eu posso meter o louco aqui, ó. Esse aqui é 100%. Ai, véi. Olha onde tem um Ard, véi. Qual a chance, hein, fellas? Pô, mano. Vou startar de novo esse drag aqui, véi. Foda-se. De novo eu vou startar, véi. Esse tem que arrumar o Wave Bot, tá ligado? Só que eu acho que a Serafina se vira, mano. E eu tô concentrado. Só quero pegar esse objetivo aqui e ir embora. Só isso, véi. Boa, Ard, dinquedão. Valeu pelo lixo, meu parceiro. Ó, e aí é que sai startar do Aralto agora, ó. Será que dá pra gente ir lá? Posso tentar ir lá, mano. Só que tá ruim. Muito ruim, inclusive. Que merda, o Aralto vai ser deles, hein. Morrer, 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 morrer. Hum, not to worry, hein, família? Ia reto parar o Aralto. Fizemos o que tinha que ser feito. O Flash foi ruim. Acho que eu batia normal no A0 aqui. Aí na hora que ele flashasse a parede, eu acompanhava o Flash da parede dele. Acho que era isso. Ó, o Silas falou. Larga a Serafine e vem midfightar 3v3. Também gosto, mano. Também gosto. Acho que é uma boa. Dinquedão tá dando a calva. Vamos abraçar, véi. Guard ali. Dragão pra fazer. Botlane pra gankar. Com certeza tem um Thresh. Um Thresh não. A Reksaia aqui, véi. Com certeza. Ui, quase matei. Flash da Tataque, Thresh. Flash da Tataque, pai. Aquele da Tataque, aquele da Tataque. Ai, ai, empolgou. Alguém vai tomar em sec agora. Fala dele, família. Para, 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 para tudo. Você já deixou o like e deixou aquele comentário? Nem que seja rosinha, meu Deus. Caralho, Thresh é um baludo. Thresh é um não. Grey, vão baludo da porra, véi. E... Que doideira, mano. Matei o cara no smite... Peraí que essa play aqui talvez era arriscada. Matei o cara no smite W, mano. Bem gostoso, hein, véi. Agora a questão é... Dá tempo de burstar isso? Não dá, né, véi? Play do game, hein, mano? E, ô, tá nessa play. A Rek'Sai tinha item fechado. O Azir também. E nós não, mano. Nós não tinha item fechado, tá ligado? Imagina se a gente tivesse item fechado, viu? A Aralto foi top. E aí, Laoi tá fazendo um V2. O Aralto do cara não vai arrumar nada. Acabou, família? E aí? É só parar e ficar ligado. E aí? Aí! Fiz certo? Caralho! Parei de olhar pra tela um segundo, mano. Olha a bagunça que deu. Um segundo, mano. Sem prestar atenção. Tô aqui, véi. Só pra segurança, véi. Eu tô só de guarda. Literalmente. Sou só um guarda. Salve de não ter morrido aqui, tá? Salve. Valeu, Buto. Obrigado pelos 13 meses de sub com a gente aí também. Meu lindo. Obrigado pelo apoio, filho. E aí, Carmo? Ah, Jinquedão erra não, pai. Opa, matei. Não sei nem como. Vai, Trash. Joga, pai. Joga, pai. Joga, pai. Joga, Trashão! Jinquedo! Joga! Que isso, família? O que que tá faltando? Bola! Jogar bola! Jogar bola! Jogar bola, Jinquedão! Jogar bola! Caralho! Bom, amor! Bolinha! Aperta aí, mano. X, quadrado, bola, triângulo. Caralho, por favor. Não faltou um pouco, não, mano? De querer aqui? Caralho, mas tô sentindo que o Grelvão tá ensabuado, hein, mano. Ixi, quebrei o teclado, véi. Ih, saiu um negócio aqui, peraí. Aralto ou vou top? Aralto ou vou top? Essa é a dúvida? Aralto, fazer o fácil aqui. Perfeito, só manter, hein, mano? Tô sentindo que eu tô jogando bem, viu, galera? E isso aqui é fila de challenge, viu? Magro doido. Kenzie, voltei, papito. Hoje rola? E aí, galera? Olha o Alan Jesus aí. Voltou pra onde, rapaz? Deixa eu ir top ali, na real, véi. Acho que eu mato esse cara no R. Deixa eu ver. Acho que eu vou sarautar, véi. Inventar muita moda, não, tá ligado? Yeah, 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 yeah. Levem o Dinkedal, por favor. Dá pra cabecear mais uma, hein, mano? Deixa não o Dinkedal. Deixa não o país. Salário cantou. Marquinhos. Bom final de semana pra nós. Que flash foi esse, doido? Valeu, fiel. Calma que eu já vejo quem foi. Boa, tá vendo? Eu pensei que ele faz uma build de letalidade, porque não tem tanque. Eu acho que eu não vou precisar fazer penetração. Não preciso fazer crítico também. Acho boa, trash. Fez uma pra Deus ver, ó. Ou eu poderia fazer até um Rex Drinker pra não tomar IK. Esse é azir, véi. Parece que Rex Drinker não é ruim, véi. Deixa eu ver. Eu vou fazer um Rex Drinker, véi. Optar pra fazer algo defensivo, mano. A Karma também me dá muito dano, né, mano? Anjo, não. Anjo Guardião eu acho um item bem ruim, viu, véi. Tipo, parece que é bom, mas... Só de último item, tá ligado? Ah, meu time já lançou a brava. Tá fácil. Foda-se. Foda-se. Vou nem pingar, não vou nem pedir ajuda. Se meu time quiser vir, que venha. Não vou nem ficar pingando. Brincadeira, brincadeira. Aqui agora ficou ruim. Calma que tá ruim isso aqui, hein, mano. Eu não tô gostando, não. Não. Que que... Que isso, cara? Pra ter uma flor evidente pra lá. Ah lá, e lá, e solou, mano. É só manter agora. Boa, Jinkedo. Boa, Uti. Marcos. Caralho, que luta, hein, véi. Pô, paizão, você foi ruim de serviço. Qual que é seu nome e qual qual é o nome dela? Mas vou mandar, ó. Namorada do Ylilimun. Pediu pra te entregar essa rosa e ele tá falando que te ama, beleza? E Ylilimun, obrigado pelos três meses de sub com nós, mano. Galera, jogão. Primeiro do dia, check. Fila challenge concluída. Tô me sentindo um challenge já, viu? Ó. 14 mil de dano. Rek'Sai, 8 mil. Mano, a Rek'Sai pegou duas kills no early game e não fez nada com as duas kills, véi. Olha. O cara tava vivendo o sonho, mas não soube administrar. Se fuder. Tchau. 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 Tchau.